Em primeiro lugar, cumprimentar o nosso Presidente da Câmara, o Emanuel Câmara, e em seu nome cumprimentar toda a equipa da variação. Cumprimentar o Emanuel Jardim Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal, e em seu nome também cumprimentar todos os nossos autarcas na Assembleia Municipal. Cumprimentar o Sr. Tito, e em seu nome deixar os cumprimentos a todo o elenco executivo da Junta de Fraguesia do Porto Nês. Saudar também o Orlando Fernandes, e em seu nome também deixar os cumprimentos a todos os membros da Assembleia de Fraguesia do Sachal. E cumprimentar o Lino da Conceição, nosso Líder Parlamentar na Assembleia Municipal do Porto Nês. Cumprimentar o Carlos Pereira, nosso Líder Parlamentar na Assembleia Regional. Cumprimentar os membros do Secretariado do PS e de deputados, e cumprimentar cada um de vós pelo trabalho que têm feito em prol do Partido Socialista, quer no Conselho do Porto Nês, quer em toda a região. O Emanuel ganhou a Câmara do Porto Nês há um ano atrás, mas desta vez a mudança não foi uma mudança reduzida a um Conselho. ganhamos no Porto Nês, mas a mudança existiu também aqui ao lado, em São Vicente, ocorreu em Santana, conquistamos Machico, ganhamos o Porto Santo, houve mudança em Santa Cruz e ganhamos o Fonchal. A mudança foi geral. Hoje, os autarcas da oposição têm responsabilidade na Madeira e no Porto Santo, ou seja, têm sobre a sua alçada 74% da população. Ou seja, nos seus órgãos que se responsabilizam por estes Conselhos, têm sobre a sua responsabilidade 74% dos madeirenses e dos portos santenses. Do outro lado, nós sabemos, o PSD ainda ganhou 4 Câmaras Municipais, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, que representam 26% da população da Madeira e do Porto Santo. E por aqui já vimos a força da mudança das últimas eleições. E nós fizemos, de facto, uma mudança histórica o ano passado. Mas temos hoje uma grande responsabilidade, que é de construir uma alternativa e fazer a mudança que a Madeira precisa no próximo ano, em 2015. E é por isso que, caras e caros amigos, quando olhamos para estes 40 anos da nossa história da Madeira e do Porto Santo, e olhamos para aquilo que foi a governação do PSD, durante 40 anos, com maiorias absolutas e ininterruptas, a forma como nos entregam hoje a Madeira e o Porto Santo. Nós olhamos para a Madeira e para o Porto Santo, depois dos milhões que vieram da União Europeia, do Estado e do nosso suor, dos nossos impostos, o PSD conseguiu aquilo que se achava impensável, foi criar uma região autónoma da Madeira, com grandes dificuldades financeiras, endividada e sem condições de arranjar trabalho para os filhos que esta terra, que estas duas ilhas, viram nascer. E é por isso também, em nome daqueles que hoje vivem na Madeira e no Porto Santo, daqueles que antes de nós ajudaram a construir a Madeira e o Porto Santo que temos hoje, nós devemos colocar toda a nossa energia e toda a nossa força para, no próximo ano, pela primeira vez, fazermos a mudança na Madeira e no Porto Santo, no Governo Regional. Foi por isso que, no último Congresso do Partido, em janeiro de 2013, que, perante vós, coloquei um caminho. E o caminho é muito simples. É fazer essa mudança. E para fazer essa mudança, nós não a queremos fazer só. Queremos fazer com outras forças políticas e com outros partidos. E é por isso que, em Congresso, o que definimos foi uma estratégia de alianças com outros partidos. Nós não criamos barreiras a ninguém. Não colocamos imposições. O que dissemos é que queremos todos que são a oposição nessa coligação, numa coligação alargada, porque todos nós, madeirenses e porto-santenses, militantes de partido ou não-militantes, temos que ajudar a construir essa mudança e construir o futuro e salvar a Madeira. E é por isso, caras e caros amigos, que nestas presidências abertas que tenho feito, e já passei por muitos conselhos da região autónoma da Madeira, o que tenho sentido é que, cada dia que passa, a mudança vai crescendo. Cada dia que passa, as pessoas querem essa mudança. É por isso que posso dizer aqui hoje, que não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas, para o ano, o Partido Socialista liderará a Madeira e o Porto Santo. E gostaria de chamar a atenção para alguns pormenores, da incompetência deste governo. Nós ainda, a semana passada, estivemos a discutir a questão dos transportes na Madeira e a questão da liberalização dos transportes aéreos. Antes da liberalização, o Estado gastava com a Madeira 25 milhões de euros por ano para fazer face às nossas viagens para o continente. E a Madeira negociou com o Governo da República essa liberalização dos transportes. E negociou muito mal. E tinha estudos que indicavam que o Estado ia deixar de gastar tanto. E quando se senta à mesa das negociações, quem é governo na Madeira tem que acalcular é os interesses da região. O Estado pode querer poupar dinheiro connosco. Mas quem governa a Madeira sabe o que é viver numa ilha, sabe o que é ser um povo insular e as dificuldades que isso traz. E o Governo Regional negociou mal a liberalização. Não acalculou as viagens dos nossos estudantes. É por isso que olhamos hoje e fazemos uma consulta para uma viagem em Dezembro e temos valores de 400, 500 e 600 euros. O Governo Regional não soube acalcular os interesses dos estudantes, não acalculou os interesses dos doentes que precisam de se deslocar ao continente, nem dos nossos atletas. Mas o que é grave é quando se sentam à mesa da negociação a negociarem tão mal. Porque desses 25 milhões, hoje o Estado só paga naquilo que é os transportes da Madeira 8 milhões. Ficam 17 milhões. 17 milhões podiam ter conseguido várias coisas. Que a carga marítima que vem para a Madeira fosse mais barata. Deviam ter colocado isso na mesa das negociações que o Governo da República não fizeram. Poderiam ter colocado em cima da mesa para negociar a questão da carga nos transportes aéreos, para termos custos mais baixos nesses transportes. Poderiam ter colocado a questão do armas e da aliviação marítima para o continente. E desses 17 milhões, dava para termos o armas aí a funcionar. Poderiam ter colocado nessa negociação a questão dos transportes marítimos para o Porto Santo. O Porto Santo vive muito daquilo que é o turismo interno e de quando lá vamos. E nós não podemos continuar a pagar 60 euros para irmos ao Porto Santo. E nessa negociação, isso devia ter sido colocado. O Governo Regional o que fez? Foi fazer uma má negociação, e entregou ao Estado 17 milhões de euros. Quando poderia ter resolvido todos os problemas da Madeira em matéria de transportes? Uma região arquipelástica e insular como a nossa, para resolver os seus problemas e a questão central para o nosso desenvolvimento que é o turismo, tem que ter como alicerce a questão dos transportes. Nenhuma região como a nossa se pode desenvolver sem transportes regulares, eficientes e baratos. E o Governo Regional aí falhou. É por isso que quando ainda vejo pessoas que olham para o PSD e acham que há pessoas lá competentes, esta é a imagem da competência deles. Mas esta é uma, mas há muitas. O Governo Regional fez uns contratos aí, chamado os contratos SWOP, que já nos fez perder 170 milhões de euros. A competência desta gente, quando fizeram a Marina do Lugado Baixo, já nos fez perder 120 milhões de euros. E agora dizem que não há dinheiro para um hospital novo. Dizem que um dia haverá, mas é lá para o futuro. Só nestes dois erros, cometeram, este dinheiro dava para construir um hospital novo na região autónoma da Madeira. Mas por um lado, naqueles contratos ruinosos, deram esse dinheiro à banca, e por outro lado, na Marina do Lugado Baixo, atraram ao mar. E é por isso que hoje a Madeira não tem um hospital novo, porque eles preferiram entregar à banca e cometer o erro de construir aquela marina. Mas há mais. Quando se olha para a competência daquela gente, e como ainda há gente que diz que a competência está daquele lado, nós olhamos para a nossa terra, e olhamos para o número do desemprego, para as falências que têm existido, para o estado da nossa agricultura e das nossas pescas, para as dificuldades que os madeirenses e porto-santenses hoje atravessam. Esse é o espelho, esse é o retrato da governação do PSD. Mas podemos olhar para aquilo que não conseguimos ver, que é uma dívida de mais de 6 milhões de euros. Uma dívida enorme, e quem vai ter que pagar não é Lisboa, não é Bruxelas. Somos nós aqui que vivemos. E hoje, se no passado, governos do Partido Socialista perdoaram a dívida da Madeira, está lá um governo do PSD, do CDS, do PP, não perdoou a dívida da região autónoma da Madeira. Mas hoje os madeirenses têm a consciência de uma coisa, que se no passado, quando o governo regional cometeu erros, foi o PS a nível nacional que resolveu os problemas da Madeira e pagou a dívida da Madeira, os madeirenses perceberam uma coisa, com o governo de lá e com o governo de cá. É que quando o PSD comete erros, quem paga são os madeirenses e os porto-santenses. E portanto, estes senhores não têm incredibilidade nenhuma para negociar com Lisboa. Porque para o ano vamos ter dois atos eleitorais. Vamos ter eleições nacionais e vamos ter eleições regionais, julgo eu primeiro, que as nacionais. E nós temos um projeto muito simples. O nosso projeto, e ganhamos há um ano as eleições autónomas na Madeira, ganhamos aqui no Porto Nunes. O nosso projeto é ganhar as regionais para o ano e ganhar as nacionais. Porque há aqui uma coisa que hoje é indiscutível. Só o Partido Socialista tem credibilidade para negociar com o governo a nível nacional. Porque se este governo PSD, CDS-PP, não confiou nesta gente para gerir o apoio do Estado, um governo do Partido Socialista também não confia. Porque quem andou a contas com a justiça e quem andou a ocultar dívida não são pessoas sérias para se sentar com ninguém, nem Portugal, nem na Europa. E é por isso que a mudança é importante. A mudança é importante, só com uma mudança é que vamos colocar a Madeira e o Porto Santo a crescer. E para resolver aquele problema que mais têm ouvido em todos os conselhos da região, que é o problema do desemprego. E é por isso que o Partido Socialista diz, e temos dito, o novo quadro comunitário de apoios, nós não queremos que ele se transforme num monte de semente e num monte de batalha. Nós queremos que o próximo quadro comunitário de apoios vá em especial para as empresas para criar postos de trabalho. Porque nós sabemos, a administração pública está condicionada no número de trabalhadores que pode contratar. Só a iniciativa privada é que nos pode criar postos de trabalho. E, portanto, os fundos comunitários têm que ser para isso, para lançar a nossa economia. Porque a dívida que temos hoje e os recursos financeiros sobra muito pouco para o investimento público. E é por isso que nós vamos utilizar este quadro comunitário para crescer, economicamente, e para criar emprego. Mas há agora, e face àquilo que se está a passar dentro do PSD, andam à procura de um líder. E caras e caros amigos, eu vejo, e tenho visto nos últimos meses, um processo branqueamento na região autónoma da Madeira. Não sei que produto é que estão a utilizar, se estão a usar o homo, se estão a usar a lexívia, mas há um processo de branqueamento em curso na Madeira e no Porto Santo. E veja-se isto, eu julgo que os nossos amigos se recordam muito bem, quando nós andávamos por aí, há 10 anos atrás, e o que é que diziam em relação ao Dr. Alberto João Jardim? Toda a gente que nos dizia isto. O Dr. Alberto João Jardim é um homem bom. O que está à volta é que não para esta. E era o Dr. Alberto João Jardim que ia à eleição hoje. Veja-se o que se diz agora. O Dr. Alberto João Jardim não presta. Aqueles seis que estão à volta é que são bons. Minhas senhoras e meus senhores, nós já percebemos o truque. É porque o Dr. Alberto João Jardim já não vai a eleições e pode ficar com as culpas todas. Os outros que estiveram ao lado deles e que eram os maus e que ajudaram a colocar a Madeira nesta situação, agora querem-nos mostrar pois de serem passados em desívia que afinal até são bons rapazes. Mas nós sabemos que a responsabilidade da Madeira estar nesta situação é do Dr. Alberto João Jardim, sim senhor. Mas também é de todas estas pessoas que o acompanharam ao longo destes anos. Mas ficamos a saber também que o PSD tem 7 mil militantes na região autónoma da Madeira. Essa gente governou a Madeira e o Porto Santo ao longo de 40 anos. Mas a Madeira e o Porto Santo têm 267 mil madarenses. É neste momento e é para o ano que esses 7 mil madarenses não vão governar. Mas os outros 260 mil madarenses vão governar a Madeira e o Porto Santo pela primeira vez nestes 40 anos. é por isso que é estranho é estranho o que se está a passar na nossa terra. E é estranho que aqueles que ao longo dos anos estiveram ao lado do Dr. Alberto João Jardim e que sempre disseram maravilhas do Dr. Alberto João Jardim sempre aplaudiram os seus discursos sempre aplaudiram as suas políticas todas as suas medidas todos os seus erros e que ao longo desses anos só viam maravilhas no homem. Agora só veem que o homem não presta que errou completamente. Mas eu pergunto esses senhores esses chás que aplaudiam e que na altura só viam maravilhas e que agora que querem o lugar dele só veem barbaridades e que o homem foi mal mentiam antes ou estão a mentir agora? Eu acho que mentiam antes e estão a mentir agora. O Partido Socialista em relação a esta matéria sempre disse e sempre apontou os erros da governação do PSD. Quando eles estavam todos a aplaudir nós dissemos que quase eram os erros e elogiamos aquilo que estavam bem. Eles só diziam maravilhas. E de um momento para o outro só dizem barbaridades. Nós sabemos reconhecer o que foi bem feito e sabemos reconhecer o que foi mal feito. A madeira não precisa de pessoas que têm uma opinião em função da ocasião. Quando lhes interessa mentem dizendo maravilhas. Quando já não lhes interessa dizem em verdades mentindo outra vez. e é por isso que esses seis que agora querem demonstrar que são diferentes do Dr. Alberto João Jardim para nós continuam a ser seis Albertos Joãos que se vão candidatar em 2015. E caras amigas e caros amigos caras amigas e caros amigos é o momento da mudança. Nós sentimos isso e estamos a construir isso. e eles estão convencidos essas pessoas que hoje ainda se movimentam dentro do PSD que vão ganhar as próximas eleições. Mas nós sabemos que eles vão perder as próximas eleições. Já o ano passado uma parte do PSD julgou que iam ganhar tudo que ia ser 11 a 0. Há uma parte do PSD que já sabe o que é perder eleições. Há outra parte que vai aprender para o ano o que é perder eleições. E os magarenses vão aprender a fazer a mudança na madalha. Para para terminar gostaria de dizer uma coisa democracia não é só eleições. Pode haver eleições e não ser democracia. Democracia não é os mesmos mandarem 10 mandarem 20 mandarem 30 mandarem 40 anos seguidos. Isso não é democracia. Democracia é quando se vai mudando de partido e que os responsáveis não podem ser os mesmos. Isto não pode o poder passar da velha senhora do antigo regime para os senhores da madeira nova e depois desses senhores passarem para os filhos. A madeira não pode ser dividida entre a madeira velha e a madeira nova entre a madeira do passado e a madeira do presente. Tem que existir lugar para todos. Infelizmente nos últimos 40 anos a madeira foi de meia dúzia e foi de alguns. A partir do próximo ano a madeira será dos madeirenses e dos portos-satenses será uma madeira de todos. É por isso para finalizar que democracia é mudança e não tenho dúvidas caras e caros amigos para o próximo ano o Partido Socialista será chamado a governar que os madeirenses e os portos-satenses irão fazer esta mudança porque qualquer um de nós sabe de uma coisa 40 anos é muito tempo e não há jardinismo sem jardim e para o ano vamos fazer a mudança que os portos-satenses e os madeirenses tanto anseiam e exigem de todos nós. Muito obrigado a todos muito boa noite.